Bem-vindo ao Mudo de Cultura Pop e Arte. Este aqui é o CDQ News, onde a gente pega as principais notícias que você precisa saber e te entrega em um único vídeo. E assistindo esse vídeo, você ainda pode ganhar uma revista em quadrinho, na verdade uma graphic novel. Vou te explicar como no final do vídeo. Então, bora para as notícias! O trailer de Morbius traz easter egg do Duende Verde. As referências à Venom e ao Homem-Aranha de Torholide estão bastante explícitas no trailer de Morbius, lançado na última terça-feira. Se você viu o trailer de Morbius, você viu que tem muitos easter eggs sobre o Homem-Aranha e sobre o Venom. Mas você reparou que tem um easter egg referente ao Duende Verde? Em determinado ponto da prévia, quando se observa a cidade, pode ser notado um edifício emblemático, o da Oxcorp. Será que vai ter ele lá? Ou será que o Morbius já vai estar no terceiro ministro? Já pensou? Goku Shufu Doll Tatsu o Imortal vai ganhar filme em live action Goku Shufu Doll Tatsu o Imortal vai ganhar um filme live action no Japão. A adaptação do mangá, também conhecido como O Caminho do Marido ou The Way of the Husband, o longa vai manter o elenco da série live action exibida na TV japonesa em 2020, contando com Temaki Hiroshi, Kawaguchi Haruna e Shison John como Tatsu, Miku e Masa. Tatsu Imortal é uma série que está dando muito sucesso na Netflix, animação um pouquinho estranha, na verdade quase não tem animação, mas é muito divertido. Se não assistiu, dá uma chance. Mas é live action de série, eu não gostei muito não. Faroeste da Netflix, Vingança e Castigo tem homenagem ao nosso Pantera Negra, Chadwick Boseman. A Netflix incluiu uma homenagem ao ator Chadwick Boseman no seu novo lançamento Vingança e Castigo, o Faroeste estreado por Idris Elba e Jonathan Majors. O nome do intérprete do Pantera Negra estampa o trem que aparece no longa. Doido, né? O diretor que não passa frio, o Quentin Tarantino, lançará cenas inéditas de Pulp Fiction como NFT. Quentin Tarantino é a mais nova celebridade a se aventurar no mundo dos NFTs. O cineasta anunciou que leiloará virtualmente sete cenas inéditas e complexas do clássico Pulp Fiction. Além das cenas, os compradores terão acesso também a manuscritos do roteiro de Nau e comentários exclusivos do Tarantino. Você não sabe quem é que tem? Eu não sei, eu não sei e eu não sei. Vamos deixar uma live nossa aqui pra você saber mais, mas basicamente é vender a arte ou alguma coisa assim associada a uma criptomoeda que te dá propriedade ou objeto. É difícil explicar rápido. Dá uma olhada na nossa live que é melhor de entender. Ryan Reynolds espera ter novidades de Deadpool 3 em breve. O Ryan Reynolds participou do tapete vermelho de Alerta Vermelho. E durante a entrevista a Vajaric foi questionado se existe alguma novidade no desenvolvimento do aguardado terceiro filme de Deadpool. E não está doido por Deadpool, né? O ator, pra quem não sabe, anunciou uma pequena pausa na carreira pra curtir a família. E aí tá certo, né? Não posso comentar sobre agora, mas espero que aconteça em breve. está em andamento. Ele disse brevemente sobre Deadpool. E aí, tá empolgado pra ver Deadpool 3? Conta pra gente. Galgador celebra oportunidade de interpretar a Rainha Má em Branca de Neve. Peraí, quer dizer que a Mulher Maravilha agora é da Disney? Ou da Marvel? Galgador confirmou que interpretará a Rainha Má na produção live action Branca de Neve em produção na Walt Disney Studios. A atriz comentou sobre o assunto na premiere do seu novo filme, Alerta Vermelho. Ela disse, Estou tão empolgada. Há muito que não posso revelar, mas a versão dessa história é tão diferente, deliciosa e cheia de alegria. Estou muito, muito empolgada. Gostaria de te dizer mais. Explicou. E aí? O que você está achando dessa leva de vilões tendo filmes? Se bem que esse filme não é de vilão, né? Disney Plus Day terá trailer de Obi-Wan Kenobi e outros anúncios. O aguardado Disney Plus Day, que está agendado para o dia 12 de novembro, daqui a pouquinho, prometeu trazer atualizações de várias franquias conhecidas da Walt Disney Studios, especialmente Star Wars. De acordo com o relatório do Star Wars Newsnet, um trailer oficial para Obi-Wan Kenobi será divulgado como principal atração do evento. Além disso, vídeos dos bastidores de Star Wars Andor, o livro de Boba Fett e a terceira temporada de O Mandaloriano também são esperados. Ó, Disney Day, vem, chega forte. Uma fonte do site ainda aponta que definitivamente podemos esperar anúncios da Lucasfilm envolvendo novos projetos, incluindo uma série animada que provavelmente estreará em algum momento de 2023. Pode vir mais, eu quero mais Clone Wars, Bad Batch, porque Star Wars nós compras, né? Filme animado de Donkey Kong pode estar em desenvolvimento. Que doido! De acordo com o relatório do Giant Freaking Robot, via IGN, um filme animado do Donkey Kong está em desenvolvimento na Illumination. Estúdio por trás da franquia, meu irmão avato favorito e o vindouro, Mario. Fala, não sei se eu sabia que o nome do Mario é Mario, Mario, Mario? Porque se eu sou Mario Bros, eu não chamar ele o Mario, eu vou chamar ele o Mario. O Luigi é porque é o Luigi. Seth Rogen, que dará a voz ao personagem no longa-metragem do Encrinador Italiano, retornaria ao papel. Além deles, outros integrantes do elenco também devem retornar, incluindo o Fred Armisen, como o Crank Kong. O site acrescenta que devido ao estágio preliminar de desenvolvimento, esse filme solo deve estrear apenas em 2023. Ah, 2023 chega rápido. Tem muita coisa para 2023, não. E se liga nessa aqui. Evento Virada Nerd da editora Devir terá quadrinhos de graça. A Virada Nerd é um evento anual organizado pela Devir e que acontece simultaneamente em diversas lojas especializadas espelhadas pelo Brasil. inspirados no Free Comic Book Day, a editora também realizará uma edição do Dia do Quadrinho Grátis, numa parceria com as lojas especializadas e, especialmente esse ano, com a Amazon. A Devir fará edições especiais que serão distribuídas gratuitamente durante o evento. A novidade será a participação da Amazon, que fará com exclusividade a distribuição da versão digital desses quadrinhos gratuitamente. É isso mesmo. esse ano o leitor terá duas oportunidades de conseguir o seu quadrinho grátis, físico e digital. Aqui em Belo Horizonte, nosso amigo, a Garage do Nerd, nossa amiga, a Garage do Nerd, vai sediar o evento que acontece dia 18 e 19 de dezembro. Dá uma olhada lá na arroba garagem do Nerd. Netflix anuncia Daniel Daikin com o Senhor do Fogo Ozai em live action de Avatar. A Netflix anunciou na quarta-feira da semana passada que Daniel Daikin, mais conhecido por Lost e Havaí Five Zero, foi escolhido para viver o Senhor do Fogo Ozai, o comandante da Nação do Fogo e pai de Zuko na série de live action do Avatar. E a gente estava em paz até essa notícia chegar, porque eu estou empolgado para essa notícia chegar logo. E se você fica doido igual eu pelo mundo de Avatar, você pode criar o seu próprio mundo e você pode aprender como um dos melhores a criar roteiro, fazer seus desenhos, fazer impressões 3D, modelar seus personagens. Para isso, dá uma olhada em casasquadrinhos.com.br Vê nossos cursos, muitos deles já estão sem vagas esse ano, mas talvez você consiga achar um que te interessa. Dá uma olhada, mas corta porque matrícula acaba rápido. Justiça determina que a estrela destrua estoques e devolva Detetive e outros jogos a Hasbro. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que determina que a estrela devolva jogos como Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida, Gênios, Combate e muitos outros a Hasbro e destrua os estoques dos brinquedos que já foram fabricados. É, bom dia e companhia estava errada, hein? Segundo o G1, a decisão foi tomada em junho de 2019 como resultado de uma longa disputa judicial que já dura 15 anos. E olha só que maneiro, sábado agora, na verdade sábado passado, porque esse vídeo sai na segunda e a gente vai assistir sábado, a Casa de Quadrinhos foi convidada para assistir Ghostbusters e quem sabe a gente não faz uma live para, sem spoilers, claro, para a gente poder falar o que a gente achou. Dizer isso aqui é isso, porque quem você vai chamar para saber sobre Ghostbusters? Claro que é a Casa de Quadrinhos. Gente, então é isso, esse aqui foi mais um CDQ News e se você ganhar uma graphic novel é muito fácil. Você vai comentar aqui qual notícia você gostou mais ou fala alguma coisa de alguma notícia. Fazendo isso, já está concorrendo. É muito fácil e rápido. Ah, a gente foi fazer semana passada, na quarta-feira passada um sorteio que foi referente ao mês passado. A gente não conseguiu fazer porque a gente teve alguns problemas de saúde com os integrantes, mas a gente vai fazer na quarta-feira também. Beleza? É isso aí, gente. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho